Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação. Desde o Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o que a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativar. A partir daí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos da Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura do Playstation para jogar de tudo para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na rede dos fãs. Salve galera, beleza? Guto de volta com mais um vídeo para vocês. Galera, começamos o mês de dezembro, né? E por conta disso, a gente já tem algumas coisas que a gente vai receber. E uma delas, esse jogaço que a gente vai receber na faixa para a gente acessar de boa e a gente vai falar disso aqui no vídeo, certo? No Playstation 5 e também no 4. Na verdade, no 5 já está liberado, vai lançar no 4. Então, para a galera do Playstation 4, vai ter esse jogo completo para sempre para jogar na faixa e a gente vai noticiar aqui para vocês. Tá bom? Então, a notícia é quente e também os lançamentos da semana, né? A gente está começando a semana agora e a gente vai falar o que vai lançar, para a gente já ter uma prévia também, beleza? Então, vamos lá. Antes, clica aqui embaixo no gostei para ajudar o canal. Se inscreve se você é novo e ativa todas as notificações, turma. Se não, o YouTube não manda vídeos novos para vocês, tá bom? São vídeos aqui no canal todos os dias. Galera, é o seguinte. A gente recebeu no ano passado, que é mais precisadamente em dezembro do ano passado, o jogo The Finals, né? E era um jogo que foi lançado na faixa e que já devia ter lançado no Playstation 4. Mas a produtora fez o quê? Como a maioria está fazendo. Forçou a nova geração e lançou somente no Playstation 5, The Finals. Mas agora, ela confirma que o jogo vai sair de lançado no Playstation 5. Agora ela confirma que o jogo vai sair no Playstation 4. Inclusive, tem uma data e já é na semana que vem. Exatamente. Semana que vem já, vamos receber The Finals, galera. Exato. Esse jogo aí, completo para sempre, para a gente jogar de boa, sem preocupação, sem desembolsar e tal, oficial. Olha só. O shooter The Finals é um que vem anunciar com um update significativo. Junto com as novidades para o Playstation 5 Pro, que a produtora divulgou que ele teve aprimoramento no Playstation 5 Pro e tal. Já anteriormente lançado no Playstation 5, agora no Pro vai ter melhoria. Eles confirmaram também que com a temporada 5 chegando, o título acaba recebendo um patch para o novo console. E também, uma bela novidade para quem ainda está na geração anterior ainda, certo? Que ele vai ser lançado no Playstation 4 na semana que vem. Olha só. Atualmente, The Finals foi lançado, como a gente já tinha falado, na nova geração. E mesmo assim, o desenvolvimento continuava em um roadmap repleto de conteúdos e Stardar, que a gente chegou nesse momento, para a velha geração também. Segundo os desenvolvedores, o The Finals é o maior game show de combate na faixa do mundo, para jogar do mundo. Olha só. A descrição dele fala o seguinte. Nossos competidores se conectam ao nosso mundo virtual para disputar torneios acirrados em equipe, lutando em arenas muito bem renderizadas, baseadas em locais em mundo real, que podem ser alterados, explorados ou destruídos. Você pode mirar, atirar, mas os competidores que se aproveitam dos ambientes virtuais têm mais chances de avançar. Então, basicamente, você faz o que você pode fazer, o que puder, para vencer dentro desse jogo. Explorando as arenas, esmagando os oponentes com bolas de demonação e manter o dedo no gatilho e não poupar a artilharia pesada. Enfim, The Finals é um jogo bem interessante. Eu vou até entrar aqui agora na Playstation Store, galera, para a gente ver se ele já está lá aparecendo como anúncio para a gente, para a gente ver se tem uma data exatamente precisa. Porque a produtora falou que é na semana que vem, né? E a notícia saiu agora, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui rapidão, fazendo ao vivo mesmo. Certo? Então, assim, tudo que é na faixa a gente traz para vocês, né, cara? Até busão errado. Ó, entrou aqui na Play Store, se você entrar no seu Play 4 e 5, você vai notar também. O jogo está aqui, ó, Playstation 5, tá vendo? Mas se a gente entrar, vamos ver se já tem alguma versão para o Play 4. Não está aparecendo nada, normalmente aparece assim no fundo. Mas é semana que vem já está confirmado. Acho que ele deve liberar do nada, porque às vezes um jogo quando vai sair, ele está assim, adicionar a lista de desejos, sabe? Esse ainda não está aparecendo a adicionar a lista de desejos. Aqui está a descrição, né? É um jogo que pode ser um esporte em equipe, mas você também pode brigar pela gora individual. Criar seu competidor usando diversos visuais, acessórios e armas. Criando armadilhas e surpreendendo seus oponentes com diversas ferramentas espalhadas pela arena. Enviar explosivos de gás e melaca pelo ar. E aí assim por diante. Vocês viram o gameplay rodando para conhecer mais do jogo? Vamos filtrar aqui só mais uma vez, que a versão anterior, a nova, pode aparecer. Ainda não apareceu realmente, galera. Não apareceu ainda, mas eu acho que na semana que vem já deve aparecer para a gente. Eu vim noticiar para vocês quando o jogo já liberar para a gente jogar. Mas está confirmado. Semana que vem já. Então a gente está falando, sei lá, entre o dia... Vamos ver... Entre o dia 9 até o dia 14, no máximo. 9 é dia 14 aí. No máximo, The Fire Nostra está sendo lançado. Tá bom? Para Playstation 4. Todo mundo vai poder jogar o jogo para sempre, tá bom? Galera, agora vamos falar sobre lançamentos da semana. Vamos saber o que lança essa semana. Será que tem jogo bom? Já começando hoje, dia 2 de dezembro. A gente tem um jogo que é um clássico da época do Xbox 360. E do Playstation 3. Joguei bastante jogo. Inclusive eu tenho ele aqui no meu Xbox 360. É o jogo Lollipop Shansan. É um jogo que você joga aquela mina com uma motosserra que você sai fazendo caos ali. Tirando circulação, para não falar outra palavra aqui, né? A zumbizada ali do ambiente. É um jogo bem legal. É um clássico jogo, né? E ele vai ser lançado no Playstation 4 e Playstation 5. Vai não. Lançou hoje. Exatamente. Lançou hoje esse jogo. Certo? É uma versão... Repup, parece que se chama. É meio que uma remasterização, basicamente, desse jogo. Esse jogo, eu não esqueço que esse jogo o pessoal ficava jogando. Ele tinha até visto na internet. O pessoal virando a câmera para tentar ver a calcita da personagem, né? Coisas bem de doido mesmo. E nunca dava certo. E é esse o jogo, sabe? Acho que muita gente vai lembrar desse jogo por causa dessa cena. Então, é um jogo muito frenético. É um jogo bem acelerado. Eu gosto de jogo nesse sentido. Em zumbi, ainda mais que eu gosto muito desse nicho. E ele lançou hoje, né? Pro Playstation 4 e Playstation 5. Já amanhã, galera, a gente recebe outro jogo também, da semana, como destaque. Que é o jogo Warhammer, né? Basicamente, é... Warhammer 40.000 Dark... Dark Tade. Dark Tade. Esse aqui é para a nova geração. É exatamente para o Playstation 5, como vocês podem conferir no gameplay de fundo. Vamos rodar mais para frente. É isso aí, ó. Warhammer. Eu nunca joguei essa franquia, cara. Para um equipo que pareça. E em primeira pessoa, parece que é da hora, velho. Olha. Eu gosto de jogo, assim, de ação mais frenético. Esse é frenético. Olha aí. Caraca. Acho que eu vou dar atenção para esse jogo, cara. Eu gosto de jogo, assim. Lembra Doom. Caraca, mano. É bem frenético mesmo. Eu nunca joguei essa franquia, velho. Sério. Nunca joguei. Eu vou deixar anotado aqui. Eu vou jogar jogo. Eu vou pegar um jogo desse para mim. Olha aí, mano. Eu gosto de jogo assim, sabe? Frenético, acelerado. Curto para caramba. O lançamento dele é para amanhã, dia 3, tá? Aí, continuando aqui com a semana. A gente tem também amanhã, dia 3. O jogo que vai ser lançado, que é o Lorelei and the Lizard Is. É isso que se pronuncia, né? Esse já chega no Playstation 4. É assim, que é um jogo mais... Ganhou notas boas. Estou vendo? Um jogo mais de terror, né? Com tela de cima. Bem mais casual. Bem mais casual. Arcadezão brabo. Continuando, temos esse outro título, que é o Diesel Legacy The Brazy Age. Esse é o Playstation 5. Também chega no dia 3. Aí, já começando a animar mais um pouquinho, tem no dia 4. Já, depois, esse outro game, turma, que é o The Talmaterge. Talmaterge. Esse é para o Playstation 5. Deixa... Não, cara. Achei que ia animar. Eu vi a capa aqui. Aquele negócio. Eu não julgo pela capa. Mas, às vezes, dá para jogar pela capa. Porque a capa está chamativa. Aí, você vai ver o jogo. Tela de um ângulo que eu não gosto. Mas, minha opinião, né? Tem gente aí que deve gostar. Um dos melhores da semana, galera, vai para o FL, né? Que é o competidor direto de FIFA. O jogo promete aí ser um jogo igual o FIFA mesmo. Então, se eles falam sempre de essa índice até o presente momento, é porque o jogo vai ser bom mesmo. Teve em betas aí. A galera vem testando e tal. Dia 5, esse jogo desembarca. Esse jogo vai ser lançado aí para a Playstation. E é um jogo de futebol, né? Com times licenciados. Estádios licenciados. E promete para caramba. Dia 12, ele vai ser lançado. Temos outro jogo, galera. Que é o Strander Finks. Strander Twinks, né? Eu sou ruim para pronunciar. Toda vez que eu pronunciei o nome desse negócio, eu falo errado. E eu gosto dessa série. Eu achei essa série muito doida. Eu gosto demais. E vai ter o jogo do Strander Twinks. Que é para Playstation VR. No caso, eu acho que vai ser para um público limitado. Vendo que Playstation VR, aquele local de realidade virtual do Playstation, quase ninguém tem. Mas, enfim. Tendo aquela experiência da série em realidade virtual, deve ser louco demais, né? Então, essa é a proposta. Esse jogo chega também no dia 5, tá? E vai ser lançado, claro. Playstation 5. É o VR 2, basicamente, tá bom? Mesmo dia, dia 5, chega... Esse outro jogo parece ser até interessante também. Mesmo dia. É o Higway Policy Simulator. É um jogo de simulação de polícia. Você joga como um polícia e corre atrás dos caras e tal. E é essa proposta. E é simulador. O que eu quero dizer? Quando é simulador é porque é realista. É simplesmente isso. E esse jogo simulador faz um baita fizesse. Tem simulador até de lavar carro, mano. Lavar coisa. Então, assim. Você não lava as coisas na sua casa. Você vai jogar um jogo de simulador de lavar as coisas. Tem até simulador disso. Tem simulador de comida. Simulador de ônibus. De tetraim. Esse aí é de polícia. E assim, da hora. Eu achei o gráfico bonito até. E esse aí lança no Playstation 5. Dia 5, beleza? Aí já passando para os mais destaques. Tem um monte de jogo aqui. Carmel, eu estou vendo um monte de jogo aqui. Não vem tanto ao caso, não. Outra aqui. Esse aqui o pessoal está esperando pra caramba. Já falei dele aqui no canal. E aí vale a gente mencionar porque ele sai essa semana. Ele está no meio aqui dos lançamentos, certo? Esse aqui é o jogo Marvel Revals. Exatamente. Marvel Revals chega no Playstation. Um jogo do universo da Marvel. Com super-heróis da Marvel. Com Homem-Aranha e etc. E esse jogo sai no dia 5. Ele lembra muito, né? Basicamente um Overwatch. Ele parece pra caramba um Overwatch. Vocês vão seguir agora um pouco do... Aí olha como vocês podem ver. Ele é bem da horinha, cara. Bem da horinha mesmo o jogo. Esse jogo está sendo bem aguardado. Ele saiu dia 6, tá? Deixa eu ver outro destaque da semana. Tem mais um monte de jogo que vai ser lançado. Mas, cara... Muito jogo nada a ver, sabe? Não precisa olhar pra gente falar. Só pra fechar mesmo, galera. Também no dia 6, por último, a gente vai receber o jogo Real Heroes. Fighters Fighters HD. É esse o jogo aí de você apagar fogo. Você é um bombeiro e apaga fogo das coisas, mano. Você recebe a urgência, vai lá e apaga o fogo. Então, é simplesmente isso. E nem é simulador, tá? É um jogo de você jogar como um bombeiro, tá? E é isso. Os lançamentos da semana. Destaque, claramente, vai pra Marvel Revals. Vai pra esse jogo de simulador de polícia, que eu achei interessante pra caramba. O FL, é óbvio. O jogo de futebol. E, né? Deixa eu ver... Warhammer. Eu curti pra caramba o Warhammer e o Alolipop. Alolipop, aquele jogo lá da mina lá que vai com os motosserra e tal. E é isso. O que vocês acharam, comenta aqui embaixo. E até o próximo vídeo, galera. Tamo junto. Falou. Fui, nóis.